Música Muito bem, voltamos e para animar a nossa sexta musical, está aqui comigo o cantor Matheus Gabriel, talentoso, jovem, simpático Ô Matheus, é um grande prazer recebê-lo aqui, boa tarde O prazer é todo meu, boa tarde, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com você, boa tarde para todo mundo aí de casa Ó, o que você trouxe dentro dessa viola aí para poder animar a nossa sexta-feira, hein? Então, tem uns barulhos diferentes aqui Vem? Então bora lá, toca pra gente Começa com S, termina com Dade, saudade de você Foi só uma vez que eu te beijei, mas não deu pra esquecer Ficou muito mais que o cheiro na camisa, muito mais que a marca de mordida Deu até vontade de ligar no outro dia Parece que foi a primeira boca que eu beijei na minha vida Pior é que foi mesmo O resto nem foi beijo Você me deu uma aula, minha boca bateu palma Fui de cair o queixo Pior é que foi mesmo O resto nem foi beijo Você me deu uma aula, minha boca bateu palma Fui de cair o queixo E o resto nem foi beijo Muito bom, muito bom Mas tem o Cé de Goiânia mesmo? Conta um pouquinho da sua história pra gente Então, eu sou paulista, sou interior de São Paulo A cidade chamada São José do Rio Preto Mudei pra Goiânia um ano passado Até a gente tava comentando ali, vai fazer um ano, mês que vem Eu sou praticamente goiano já, viu? Já falo ai, compiqui Compiqui? Então já é da nossa turma, não tem jeito não Olha, eu quero que você cante também a música de alguma dupla que te inspira Que você gosta de acompanhar Nós vamos pro sorteio daqui a pouquinho Fred, pode trazer a imagem pra cá Eu vou sortear daqui a pouco um kit da Nutriex Um super kit maravilhoso Se você quer ganhar, manda pra mim aí o nome completo A cidade e o bairro no WhatsApp Que vai aparecer na sua tela O número vai aparecer na sua tela Nome completo, cidade e bairro Anota aí, manda direitinho os dados O Matheus vai tocar mais uma E aí eu já vou voltar fazendo o sorteio Não perca essa oportunidade de ganhar esse super presente aqui da TV Gazeta Vamos cantar um aí? Vamos então Uma dupla que me inspira Eu vou fazer uma nova de Zaneta Cristiano, fechou? Claro, vamos lá Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo o lado em mar E choro na despensa Com chuveiro quente Num filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo de amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu pego ela e ela E se ela descobrir Eu pego ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo pro amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu pego ela e ela E se ela descobrir Eu pego ela e ela Muito bom Muito bom Linda demais Vamos então pro sorteio As mensagens não param de chegar Claro que tá todo mundo querendo ganhar esse presentão Aqui da TV Gazeta Mas é claro que só dá pra um telespectador Ou pra uma telespectadora Vamos lá Nossa produção já mandou aqui Presentão saindo para Maria José Beckman Maria José Beckman de Souza Ribeiro Que nome grande Maria José Maria José Beckman de Souza Ribeiro Tá no Veiga Jardim 4 Em Aparecida de Goiânia Pode buscar o teu presentão aqui na TV Gazeta Hoje De agora às 14 horas Até às 17 Ou na segunda-feira Em horário comercial Tá bom querida? Parabéns Eu tenho certeza Que você vai amar Esse super kit da Nutriex Matheus Eu quero já Te agradecer aqui Pela presença Nós vamos Nós vamos terminar Eu queria que você falasse primeiro As suas redes sociais E aí nós vamos terminar o jornal Da melhor maneira possível Que claro é É cantando Mas fala pra gente O pessoal que tá nos assistindo Que gostou de você Que gostou do seu trabalho Te acha onde? Galera No Instagram Matheus Gabriel Matheus com TH Também ouvi minhas músicas Nas plataformas digitais Assisti os meus clipes No meu canal oficial Matheus Gabriel Vai ter todo o conteúdo Lá pra vocês Fechou? Tá bom Tem alguma do Jorge Matheus aí? Jorge Matheus? Tem, tu gosta? É, estão pedindo aqui É Então vou mandar então É Ela queima o arroz Quebra o copo na pia Tropeça no sofá E a culpa é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até mergulhar Daqueles dias É isso que eu falo Dos outros Mas você sabe Que o esquema é outro Só falo isso Pra malandro Não querer crescer o olho E tá doido Que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo De te perder amor É pavor É pavor E tá doido Que eu vou Fazer propaganda de você Isso é medo De te perder amor É pavor É minha cuida Um mês pronto E acabou Bom demais Gente Eu já vou me despedir Quero desejar a todos Um final de semana maravilhoso Intenso De paz e descanso Aí pra você E pra toda a sua família Eu volto na segunda-feira Ao meio-dia e meia Com mais informações Agora na sequência Logo após o jornal Tem o Cozinha Amiga Aqui na Gazeta Continue conosco E claro Nós vamos encerrar agora Com o Matheus Cantando e alegrando A nossa sexta-feira Um beijo pra todo mundo Continue nesse som Maravilhoso aí Matheusão Bate aí Carol Parabéns Maravilhoso o seu trabalho Muito obrigado Valeu Por algo novo a gente terminou Foi culpa minha Culpa sua Não foi falta De amor De novo eu tô sozinho aqui pensando O que que a gente terminou gostando Vai saber E fica um querendo saber como lutar Mas quem quer ser Primeiro a perguntar Quem não vai deixar pra depois Quem vai arriscar o primeiro oi Quem vai arriscar o primeiro oi